Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Celebrando o Verde e a Vida. E hoje mais um vídeo aqui no meu ateliê, no meu novo ateliê, no meu cantinho de costura, né? Mostrei pra vocês, né, a reforma desse armário, uma decoraçãozinha que eu fiz, que acho que vai ficar por um tempo assim. Ainda não terminei, né? Lembra que eu falei que eu não... Quem assistiu o vídeo, né, da restauração desse armário e do meu ateliêzinho, que eu falei que eu ia comprar mesinha, decoração, né? Tá. E aí eu vou mostrando o passo a passo pra vocês. Agora, hoje, é o dia que eu vou fazer a cortina. Eu vou fazer a cortina, a janela fica aqui, que eu mostrei no outro vídeo. E eu já coloquei, meu marido já colocou pra mim os suportes, pro varãozinho, já tirei as medidas. E agora eu vou mostrar os tecidos, vai ser uma cortina em tons rosa de patchwork. Só que não vai ser aquele patchwork de pedacinhos pequenos, né, retalhinhos, quadradinhos, ou enfim. Vai ser tecidos pra cortina, eu preferi fazer cores, né, tudo em tons de rosa, mas a estampa diferente, né? Eu achei umas estampas lindas, que eu falei, nossa, vai ficar um showzinho a cortininha. Que eu vou fazer aqui, nessa janelinha, pra dar um charme, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, já tirei as medidas, vou mostrar pra vocês os tecidos e a confecção da cortina, tá bom? E agora, eu vou fazer uma cortininha de patchwork, que é o que eu amo, costura criativa, vem comigo. Então, são estampas lindas, quer ver? Olha, eu comprei esse aqui, ó, é bolinha, é rosa, bolinhas e florzinhas. Ele é desse tamanho aqui, ó, ele tem 70 centímetros, eu não sei se são todos do mesmo tamanho, vou medir ainda. Ele tem 70 centímetros aqui, ó, de comprimento, por 50, 52, por aí, de largura. Então, a ideia é fazer com tecidos assim, ó, a cortina, ela vai ter que ter um metro e oitenta, por causa do franzido, né? Porque ela tem 90, o varão tem 90. Então, eu vou emendando, ela vai ter as costuras, vai dar certinho, os quatro, são quatro tecidos que vão ser costurados aqui, ó. E aí, vai, eu vou fazer a composição das estampas. Então, eu tenho essa, essa daqui, gente, olha que gracinha, tudo em tons, é tudo em tons rosa, mas não é um rosa chamativo, é um rosa delicado, né? É um rosa mais antigo, né? É um rosa mais fechado, sabe? Eu achei muito lindo, ele tem pintinhas, ó, com branco e rosa mais escuro. Que combina super com esse aqui também, olha, os dois juntos. As cores combinam super. Aí, eu me apaixonei por esse aqui, eles estão dobrados, mas eles, ó, eu me apaixonei por esse, eu passei, eu molhei e passei. Molhei, é difícil eu molhar, né? Porque dá certo, mas eu molhei. Aí, eu passei, olha esse aqui, gente, de bolinha, e são bolinhas tudo nas mesmas tonalidades, eu achei. Então, eu fiquei encantada, ó, rosa clarinho, rosa mais escuro, meio, aqui parece um marronzinho, né? E o fundo é um rosa bem pálido. E esse daqui, que eu achei que a composição desses dois, olha isso, nas mesmas tonalidades, o listado e esse de bolinha. Esse listado é maravilhoso, ó, sabe? Ele tem as listinhas tudo em tons, esse é meio marronzinho, mas o resto é tudo em tons de rosa e com branquinho. Então, vocês imaginam, a minha ideia é o que que é? Colocar. Eu vou ter que usar o listado assim, ó, na horizontal, por causa do comprimento. Entenderam? Em vez de usar o listado assim, eu vou usar ele assim, certo? Então, vai ficar assim, ó. Esse, depois eu vou pôr... Eu tô mostrando porque eu fico encantada com as cores. Depois eu vou pôr, costurar do lado esse aqui, ó, de bolinha. Depois eu vou pôr esse daqui, com essas pintinhas, que eu achei uma fofura. E depois eu vou pôr, por último, né? Que vai ficar lá na parede, perto da parede, esse aqui. Que super combina com esse aqui. Então, vai ficar essa composição desses quatro tecidos. Esses quatro tecidos vai dar certinho pra largura, já contando as costurinhas de um no outro e as beiradas. Aqui em cima, na parte de cima da cortina, eu, em cima, em cima da cortina, onde vai o varão, a minha ideia é fazer o seguinte. Eu tinha já aqui esse pano rosa bem clarinho. Ficou super combinando aqui. É um rosa bem pálido mesmo. O que sobrou daquelas fronhas que eu fiz? Eu tinha um pedaço. Eu fiz o seguinte, eu medi, eu cortei pra dar a largura da cortina. Eu cortei, deu certinho, gente. Certinho não, vai até sobrar. Esse aqui em três partes. Três partes de 62 centímetros, por aí, 63. Depois, o que sobrar, eu corto. Por quê? Eu vou costurar um no outro, ó, os três. E eu cortei em três certinho, porque eu tinha um pedaço quadradão, né? Aí, eu cortei, já medi. Porque como que eu quero fazer, pra vocês entenderem? Essa parte de cima é a parte que vai o varão, que é a parte que eu vou costurar aqui pra esses tecidos aqui. Pra ficar assim, né? Tem que dar o franzido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tô fazendo assim a olho, mas é... Tem que dobrar um tanto, costurar, que dê pra colocar o varão aqui dentro. Vai ficar assim, né? Ó, aberto. Um buraco aqui, ó, pra pôr o varão. Aí, é lógico, eu vou fazer a costurinha aqui por dentro, né? Vou fazer uma bainha. E depois, a cortina vai ser costurada aqui, ó. E aqui vai o varão. Ah, e eu quero fazer uma costura, depois que eu dobrar, aqui. Uma costurinha mais ou menos aqui, ó, de um dedo. Assim, pra quando eu pôr o varão e franzir, essa parte de cima vai ficar um babadinho. Entendeu? Eu acho muito bonitinho. Porque essa é a cortina que não tem argola, não tem tiras. Ela vai direto no varão. Porque eu vou fazer uma cortina que não vai ser aberta. Posso até fazer aberta. Mas a minha ideia não é fazer aberta no meio, porque a janela é pequena. Se eu quiser abrir, eu abro pra um lado. Mas eu nem sei se eu vou abrir. Bom, então, qual que é o primeiro passo aqui, gente? Esse tecido aqui, ó, ele tem 20 centímetros e meio, por aí, 20 centímetros de largura, tá? Então, bora lá. A primeiro passo, o que que eu vou fazer? Eu vou emendar a parte de cima. Vou costurar os três. Vai ficar uma tira bem grandona. Aí, eu vou fazer a bainha certinho. Aí, eu vou costurar, como eu falei, deixar um dedinho costurar toda a parte de cima. Aí, eu já venho costurando esses tecidos aqui. Beleza? Então, bora lá. Então, bora lá. Ó, aqui eu já fiz a emenda, né, de duas partes, agora eu vou pra terceira, pra ficar uma tira grandona pro varão, tá? Pronto, gente, já costurei a tira, as três partes, né, ó, com uma tira bem comprida, ó. E aqui eu passei zigue-zague, olha, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver, não sei se a iluminação tá boa. Hoje tá um dia meio nublado, né, ó, eu passei o zigue-zague, né, nas duas partes, ó, porque aí não fica desfiando, né, o zigue-zague ajuda, né, a segurar os fios, né? Então, agora, eu acho que ela ficou um pouquinho maior, porque aqui vai costura também, e aqui vai costura. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar agora os tecidos e vou alfinetar. Ah, não, primeiro, eu vou fazer a bainha pro varão, né? Vou fazer a, toda a extensão aqui do tecido, deixa eu escolher o lado aqui. Esse pano, ele desfia, é tricoline também, tá? O que mais a gente... Agora, eu vou, primeiro de tudo, eu vou fazer a bainha. Eu vou fazer a bainha aqui, ó, virando. Vou fazer uma bainha só, porque depois eu vou virar de novo. Então, eu vou fazer só uma. Vou fazer uma bainha, poderia fazer até zigue-zague, deixa eu ver. Faz o zigue-zague, não. Eu vou fazer a bainha em toda a extensão, pra depois vir com a dobra certinha já pra fazer o tubo do varão. E aí, eu começo depois a costurar a cortina. Então, gente, ó, a gente se ajeita com o que tem. Eu quero comprar, falta comprar muita coisinha aqui pro ateliê. É, aquelas tabuinhas de passar patchwork, tabuinha pra assentar as costuras, né? Mas, ainda não tenho, aí eu pus uma toalha aqui. É o seguinte, eu fiz a bainha, ó. Fiz uma dobrinha só, tá? Fiz a bainha, ó, fininha. Porque essa bainha, depois, como eu expliquei, ela vai ficar assim, né? Então, eu vou fazer outra costura aqui, então, não precisa fazer duas costuras, tá? E nem passar no zigue-zague pra não desfiar, não precisa. Porque ela vai ficar pra dentro, não vai desfiar. É um acabamento em um só. Então, assenta bem. É bom passar o tecido assim. Eu acabei passando, gente, depois. Mas, o certo é passando. Mas, é bom passar pra assentar a costura, ó. Vai esticando assim, ó. Agora, é a parte, deixa eu guardar aqui as coisas. Então, agora vem a parte que eu vou já costurar. Costurar aqui primeiro. Já vou costurar aqui, pra deixar o pano tá dobrado, ó. Entenderam? Pano dobrado. Tem que ficar bem igualzinho, né? As medidas aqui. Três centímetros. Porque eu vou fazer agora a costura do tubo, né? Eu falo tubo, que é onde eu vou enfiar depois o varão. Então, essa parte aqui, eu vou alfinetar. Mas, deixa eu começar de lá pra cá. Deixa eu ver como que eu vou pôr na máquina. Tem que pensar isso também. Vai ficar nesse sentido aqui. Então, assim, a gente põe o alfinete assim. Vou virar. Eu vou fazer o tecido todo, gente. Vai sobrar. Essa parte dobrada aqui é oito centímetros. Como tá dobrado, são dezesseis, né? E aqui, três. É isso. Então, eu vou alfinetando, medindo, pra ver se fica bem retinho. E aí, três. Ó, tá vendo? Costurei aqui, o lado direito é esse, lado da frente da cortina, ó. Tá? Agora, eu vou fazer uma costura aqui, de um dedo, mais ou menos, deixa eu... É, o varão vai dar pra entrar aqui, um dedo, pra ficar, como eu falei, aquele babadinho, né? Depois que tiver que eu fizer a outra costura, ó, costurei toda a extensão, eu vou... Eu vou dar mais uma passada. Tá? Será que é um dedo? Tá bom? Deixa eu medir. Ó, aqui tá o varão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir só pra ver. Vocês viram o sistema que eu vou fazer essa cortina, né? Ó, o varão tá aqui, ela vai ficar bem franzida. E aí, a minha ideia é fazer um dedo? Dá pra fazer até mais. Mas, um dedo tá bom, vai dar um franzidinho, deixa eu ver aqui, dois centímetros. É, eu vou fazer dois centímetros, vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais babadinho. Então, vocês entenderam como que é, né? Esse varão eu tenho ele aqui, velhinho, eu pintei ele de branco, ficou meio manchadinho. Mas, a cortina vai aqui, ó. Eu vou medir agora os dois centímetros, fazer toda a costura, toda a extensão. E aí, eu já venho depois com a parte de baixo, costurando a cortina. Bom, eu fiz, mas agora eu vou emendar as partes, as partes do corpo, né? Da parte de baixo da cortina. Então, agora eu vou pra máquina, vou emendar todas as partes. Depois, eu vou acertar aqui embaixo, vou mostrar pra vocês, pra deixar tudo retinho. E aí, eu vou ter que inventar um tecido de uns onze centímetros, por aí. E eu vou ter que pegar os meus, vocês vão pegar junto comigo, a minha caixinha de retalhos, em tons rosa, pra poder fazer a composição aqui de baixo. E eu acho que vai ficar uma graça essa cortina. Então, bora agora pra máquina costurar, pra depois emendar na parte de cima. Gente, deixa eu subir aqui um pouquinho, pra mostrar melhor. Olha, eu emendei, ó. Agora, eu vou fazer zigue-zague por dentro da cortina, pro lado de dentro, do avesso. Eu vou fazer zigue-zague todas as costuras, pra não desfiar e pra ficar um acabamento mais bonitinho. Olha as emendas, que coisa mais linda! Olha, essas cores, né? Ficou bem romântico, do jeito que eu quero o meu ateliêzinho. Meu cantinho da costura, né? Então, bora lá? Que agora... Eu vou... Acho que antes de eu fazer a emenda com a parte de cima... Deixa eu ver... Acho que eu já vou fazer o zigue-zague nas três costuras, que são três, né? Depois do zigue-zague, eu vou vir emendando. Ah, deixa eu mostrar. A parte de baixo... Peraí, a parte de baixo é essa, hein? Agora ficou grande, né? Vou até pedir, nem sei quantos metros tem, uns dois metros. Ó, vocês viram que tem uma desigualdade, ó. Tem tecidos, olha. Aqui, ó. A F aqui tá maior. Tem tecidos? Deixa eu ver o outro aqui. Esse aqui, ele tem a auréola, ó. Tem que cortar aqui, né? Porque depois... Ou pode cortar até aqui, ó. Deixar uma beiradinha da auréola, porque depois vai... Vou costurar a parte de baixo, um barrado. Ó, ficou assim. Tem que cortar. E aqui também, ó. Esse tecido aqui, ó. Ficou maior que esse. Então, depois eu vou acertar. Vou acertar bem certinho, pra deixar retinho embaixo, pra depois vir com o barrado. Eu vou fazer o zigue-zague nessas costuras aqui, todas. O zigue-zague nessas costuras aqui, ó. O zigue-zague nessas costuras aqui, ó. O zigue-zague nessas costuras aqui, ó. Esqueceu de fazer a porta? Não? Eu tô aqui fazendo a cortina. Você não tá vendo o desenho? Você tá vendo o desenho? Sim. Nessa etapa aqui, pessoal, o que eu tô fazendo? Eu tô acertando aqui em cima, né? Essa é a parte de cima da cortina, ó. Aqui, né? E aqui, a parte de baixo. E aí, eu costurei sempre vindo de cima pra baixo. Aí, dá diferença, porque o tecido não é cortado exatamente como... São retalhos, como eu falei pra você, pedaços de tecido já cortados lá na loja. Aí, aqui, eu tô acertando pra ficar retinho embaixo. Então, tem uns que são maiores, outros menores. Então, eu dobro assim, venho puxando. Eu já sei, mais ou menos, que eu já tinha visto aonde que eu tenho que cortar, né? E aí, eu tô vindo aqui, essa auréola eu vou deixar pra dentro. Vou cortar metade dela, porque é realmente o tanto que eu preciso cortar, né? Parece até que dava pra tirar mais, deixa eu ver. Vou medir aqui. Deixa eu medir esse, o primeiro e o último. Dobrei no meio, exatamente, pra ficar bem certinho, ó. Do avesso, né? Do avesso, né? É. Não, eu nãolane. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Então, eu pulso. Isso. Pronto Outra coisa que eu preciso comprar Para o meu cantinho aqui É um lixinho Um lixinho bonitinho, pequenininho Porque fica sobrando resto de paninho Pedacinhos pequenininhos Resto de linha Eu vou pondo tudo ali Depois tem que jogar no lixo Bom, agora eu vou fazer A parte de Emenda, pessoal Aqui, ó Peraí, é direito Para cima Vou alfinetar Agora ficou um pano grandão Eu não medi, né? Deixa eu medir ele Vamos ver quanto que ficou esse Quanto que ficou esse Essa costinha, essa Eu vou até já deixar Um centímetro para as costuras Ela está com dois metros mesmo, gente Dois metros de tecido Tá? Se a cortina Se o arão tem noventa centímetros A cortina tinha que ter um e oitenta Porque é o dobro Para o franzido Só que eu ainda vou fazer as beiradinhas Os arremates aqui do lado Então, ela vai ficar com mais de um e oitenta Vai ficar com uns quinze Dezesseis centímetros a mais Não tem problema Porque aí dá um franzido mais bonito ainda Então, eu não vou me preocupar com isso Agora eu vou fazer A emenda Espero que vocês tenham gostando Do vídeo, gente De ver eu aqui trabalhando Que não esteja ficando cansativo Né? Agora eu vou fazer a emenda Da parte de cima Que é onde vai o varão Ah, eu acho que eu vou passar antes, tá, gente? Eu vou passar Aqui, ó Pra ficar bem assentadinho Gente, voltando Vamos lá Próximo passo, né? Terminei a cortina Gente, ficou a coisa Eu coloquei lá na janela Ficou a coisa mais linda Linda, fofura Romântica Nossa Ficou show de bola Ficou mais linda do que eu imaginei Sério Eu não mostrei Porque eu não quero dar spoiler Vocês Eu vou fazer um negócio aqui Eu fiz zigue-zague, viu? Todas, ó Nessa emenda que eu fiz Da cortina, ó A parte de cima Da cortina Com a parte de cima Onde vai o varão Também fiz zigue-zague aqui Então, ela ficou com um acabamento Bem bonitinho Arrumadinho Né? Ficou fofo Agora, qual que é o próximo passo? A cortina ficou Um tantinho assim Uns oito centímetros Mais curta Menos que oito Só que eu tenho que dar o espaço Da costura Da emenda Eu vou ter que fazer um barrado Aqui embaixo dela Ó, eu vou ter que fazer um barrado Embaixo aqui, ó Ainda não arrematei Nem arrematei as laterais Por causa disso Que eu sabia Que eu ia ter que fazer Um coisa Então, uma tira Essa tira Ela vai ter dez centímetros Deixa eu dobrar aqui A cortina Tá praticamente pronta A parte mais Maior, né? Aí eu fui Aqui no meu Na minha caixinha Aqui no meu cestinho De retalhos Tá separado por cor Então, tá separado Tudo assim Tons de rosa Enfim Aí eu fui pegando Os rosa É Que dava a medida Isso aqui, gente Ó, eu tirei De cada lado da cortina Essa tira Que tava grande Muito grande Então, eu tirei Dois pedacinhos, ó Só que essas tiras São menores Não tem dez centímetros Então, eu vou Guardar pra outra coisa, né? Eu não quero fazer Mais emenda, né? Então, o que que eu fiz? Eu achei aqui no cestinho Esses tecidos aqui Que não é muita coisa Ah, mas tem um aqui Que eu posso aproveitar Pera aí Que é da mesma Da cortina Eu guardei ele aqui Fiz ele aqui agora Aqui Ó Tem mais essa tirinha aqui Sobrou só isso Da parte de cima Do tecido, ó Então, eu vou Ele tem Exatamente Vou medir de novo Essa tirinha aqui, ó Ela tem Que é a mesma Da parte de cima, né? Ela tem Exatamente Até passo um pouquinho Dez centímetros Então Deixa eu ver se não tá É Que que é a minha ideia, né? Eu vou ter que fazer emendas Vai ficar lindo Porque é patchwork, né, gente? Patchwork é retalhos Então, eu vou medir aqui Os comprimentos De cada tecido Olha esse tecido aqui Que eu tenho Que lindo E é nos tons assim O rosa mais pálido, né? Que é os tons da cortina Eu tenho Eu peguei retalhinhos Olha, eu tenho esse daqui Que eu comprei faz Pouco tempo É um pedaço até grande, ó Então, dá pra E é da cor, ó Né? Das cores da cortina Eu vou pegar esse aqui De bolinha Tipo A E vou fazendo Cortando E fazendo as tiras Tenho esse pedacinho aqui Mas eu acho que Esse de bolinha Com esse aqui, ó Esse talvez não vá usar Até é lindo, né? Colocar esse Deixa eu ver Com as cores da cortina Ela distorce um pouquinho, né? Então, vamos deixar esse Vamos deixar os mais pálidos Eu acho que esse aqui Com mais esse de bolinha E mais esse Vai dar as medidas Porque eu preciso agora De 1,98 Que é exatamente O tamanho da cortina Da largura Deu 1,98 Tá? Então, eu vou cortar Aqui as tiras Desses aqui Se precisar Eu tenho mais esse pedacinho E eu vou emendando Eu vou cortar Todas as tiras Dez centímetros Medir E volto com vocês Oi, gente Voltando É o dia seguinte Tá? Hoje é um domingo Esse vídeo Vai pro canal Mais cedo O que que eu tô fazendo agora? Gente, eu tive que desmanchar Eu fiz um errinho Eu tive que Lembra que eu tinha costurado A parte de cima Que eu fiz Uma costura aqui, ó Pra ficar o babadinho Assim pra cima E outra costura aqui Pra pôr o varão Aqui no meio Né? Só que eu costurei Até o final, né? E eu não deixei Eu descosturei agora Um pedacinho Assim Aqui, ó E outro aqui Dos dois lados Pra fazer o arremate A barrinha Nas laterais Tinha esquecido Desse detalhe Então, agora Eu estou alfinetando Eu virei duas vezes Né? Pra não desfiar Virei uma Depois virei outra Tô fazendo uma barrinha, ó Tô alfinetando Que vai até Aqui embaixo Dos dois lados E Deixa eu mostrar pra vocês Fiquei até de pé pra A cortina Ficou show de bola Depois vocês vão ver Na janela E a cortina, né? Com os pedaços De tecido Olha Que coisa mais linda De mamãe Isso depois Franzido Na janela Fiquem até o final, gente E aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo mostrar Senão eu vou mostrar No final Ficar mais longe Ó Aqui embaixo Eu já costurei, ó Aqueles Dez centímetros A mais Que é o que faltou Ou eu estico a cortina Ou eu vejo vocês Aí eu costurei Os tecidinhos, ó Eu costurei Eu fiz uma faixa Primeiro eu emendei Os tecidos, ó Aquele de bolinha Tipo A Não sei se no vídeo Tá dando pra ver bem Ele é um rosa bem pálido Assim como Algumas cores da cortina Esse aqui Um pedacinho desse Eu fui pegando É patchwork Então são pedaços Não fiz muita Muita estampa Embaixo Coloquei só dois Dois tipos Coloquei Esse Que é lindo E combina com as cores Da cortina E esse de poá Que são maiores Tiras maiores Porque eu não tinha Todo o tecido E é bom Que a gente vai Reaproveitando Esses tecidinhos, né? Então ficou bem assim Suave, ficou clean Agora eu vou fazer A costura, né? As barrinhas aqui Né? O acabamento Nas laterais Vou fazer a barra E a cortina Está pronta E aí Eu vou colocar lá Vou dar uma passadinha Nela de novo Vou colocar E vocês vão ver Ela finalizada Bora lá Pra fazer as barrinhas Gente Voltando na cortina Então A cortina Está praticamente Pronta, né? Eu fiz Agora A Ah, faltou costurar Esse pedacinho Eu fiz agora A bainha aqui, ó Dobrei duas vezes, né? Fininha, tá? Até lá embaixo E eu achei Que como eu falei Pra vocês Ela Esse tecido aqui A extensão Desse tecido aqui Esses tecidos Que eu coloquei aqui As partes maiores Ela Eu sabia que ela ia ficar Não ia dar Aí eu fiz Um Mais dez centímetros Pra cortina Não ficar curta Ela não vai ficar Muito comprida E agora Eu passei Zig-zag Deixa eu cortar Essa linha Eu passei O zig-zag Eu passei Aqui, ó Na emenda Dessa faixa Ó Que bonitinho Pra ficar bem Acabadinho Vou terminar De costurar aqui E vou E aqui Eu passei Também, ó Aqui embaixo Em vez de eu fazer A bainha Eu não fiz bainha Embaixo da cortina Eu passei Zig-zag Vai ficar assim? Não Não vai ficar assim Olha a minha ideia Eu tenho Essa rendinha aqui De algodão Tenho ela Já faz tempo Eu tenho um pedaço Grande Que vai dar Pra pôr Que ela ficou com Mais ou menos, né? Um e noventa e oito Quase dois metros E dá pra pôr Aqui na barra A minha ideia, então É pôr a rendinha Por isso que eu fiz O zig-zag Eu não vou nem fazer A bainha Eu vou já costurar Aqui por cima Opa A rendinha Olha como vai ficar Mais romântico Como eu falei Que eu quero Um ateliê Mais delicado Mais romântico Então, tudo aqui Vai ser assim Sabe? Música Gente, terminei. Agora, terminei mesmo. Acho. Não. Agora, eu vou passar. Ai, que coisa linda. Eu vou passar. Ó. Olha a rendinha. Que toque que deu. Essa ideia eu tive agora, né? No final da confecção da cortina, eu tive essa ideia. Porque aí, eu não preciso nem fazer barrinha. Ó. Eu fiz um zigue-zague. Aqui, ó. Não fiz bainha e já vim com a rendinha por cima. Né? O zigue-zague ajuda muito. Por isso que eu tô muito feliz com essa máquina aqui. Eu vou passar a cortina, colocar e mostrar pra vocês. Gente, finalizada a cortina. Olha como... Vou mostrar de longe meu ateliê. Lógico que eu não terminei meu ateliê, né, gente? Vocês sabem. Vai ter muita coisa ainda. Mas, olha como já deu um outro charme pra esse cantinho, né? Pra esse ateliê. Como já mostrei, né? Aqui minha mesa. Ainda vão ter mais... Já limpei a cadeira. Ainda vou mandar consertar, né? Mas, olha, gente. O armário que eu mostrei no vídeo anterior. Não sei se veio no anterior. Talvez eu vou intercalar algum outro vídeo antes desse. Mas, olha a fofura que ficou essa cortina. Vamos por detalhes. Lá em cima, aquele tecido rosa pálido. Eu fiz ela bem assim, franzida. Cobri até um pedacinho, olha, do varão. Ficou só a pontinha pra fora. Olha que lindo. Aí ficou aquele babadinho como eu queria, pra cima, né? O franzido ficou lindo. E olha os tecidos, as combinações nesses rosas em tons pálidos, em tons rosas mais fechados, como esse. Olha. Olha como combinou bem os tecidos, né? As escolhas dos tecidos. Esse listado é maravilhoso, né? A claridade acho que tá atrapalhando. Deixa eu vir aqui. Esse listado é maravilhoso, de bolinha. E aqui o barrado, né? Como é uma cortina, tá sol. Como é uma cortina em patchwork, tava tendo sol aqui, ó, que beleza. É, eu fiz essa faixa. Então, ficou maravilhoso, né? Aí eu pus aqui, ó, poá. Pus esse rosinha mais delicado. E o barradinho, né? Então, eu tercalei, ó. Bolinha, estampado. Pra não ficar também muito fantasiado aqui embaixo. E eram as cores também que eu tinha mais delicados, de rosas mais neutros, né? Mais delicado. E aí, eu não fiz barra, né? Eu passei o zigue-zague aqui, como eu falei. E já costurei por cima, com a costura reta, né? Não com a máquina que não tem, a costura, né? Ponto normal. Costurei a rendinha. Deu um charme, um romantismo. E sem muito trabalho, né? Eu gostei demais. Eu acho que a cortina ficou linda. E não ficou muito comprida, ó. A janela vem até aqui, ó. Até aqui. Ficou um pedacinho a mais. E é bom que não atrapalha pra acender a luz. Então, tá bom. É isso. Arrumei tudo aqui. E agora, quem gosta de costura e quer ver o passo a passo do meu ateliê, aguardem aí que virão outros vídeos de fofurices, tá bom? Meu, muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Minha gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!